Estás-me a perguntar se eu não tenho medo que venha a acontecer que a democracia seja de alguma forma demagrida ou que isso não venha a acontecer? É, vai, já está a acontecer. Se eu tenho medo, depois te perguntam qual é a tua opinião sobre o que está a acontecer? Acho que me perguntam porque não é a hipótese de vir a acontecer. Claro que está a acontecer. E claro que tenho medo. E cada vez mais medo. Um tipo como o André Ventura ou quem quer ser aquela a saber que é o André Ventura, todos aqueles que defendem coisas do género, cometem um cartaz a dizer. Contra a corrupção, pá, mas há alguém que seja a favor da corrupção? A sério, há alguém que diz assim, eu sou a favor da corrupção, faz favor, eu não concordo com esse cartaz, ó, chega de trabalharmos sem receber, pá, mas alguém é a favor de trabalhar sem receber? Não sei. Ah lá, depois, esses chavões, e depois tu tens, aí, amado, é o único, e depois vende a ideia, o que é que ele faz? Ele é um Instagram de ideias, que ele vende, ele cria um alter ego, ele cria uma imagem, que é o tipo que diz as verdades incómodas, não é nada, é o tipo que esconde o que realmente defende. É o tipo que diz as verdades incómodas, que foi o único que disse, na cara a António Costa, que era uma vergonha. Não é. E a reação que existe a isto, é aquela depois triste do Ferro Rodrigues, que disse, é, o senhor utiliza, utiliza vezes mais vergonha, e depois houve o espetacular, o polígrafo, que por aí eu também tenho que se lhe diga, mas vá, fez uma compilação, que foi às vezes que o próprio Ferro Rodrigues utilizou a palavra vergonha. Pá, mas o problema é ele dizer que aquilo é uma vergonha? Esse não é o problema. O problema não é ele dizer, esqueçam isso, o problema não é ele dizer. O problema não é ele dizer, é como a questão que o levou para a ribalta foi a questão dos chiganos em louros. Pá, o problema, eu acho que as pessoas perdem o sentido das coisas. Vais ler o programa dele. E ele fala nos subsídios dependentes. Ah pá, eu também sou contra os subsídios dependentes, eu sou contra pessoas que fizeram muito pouco e estão o resto da vida a receber subsídios, a que eu não consiga ceder. É pá, se esses são ciganos, não me interessa. E o problema é que ele cola a etnia cigana aos subsídios dependentes. É pá, mas ele não cola nos políticos, nele próprio. O partido dele não está a receber um subsídio porque elegeu um deputado e teve não sei quantos milhares de votos. E ele está a devolver. O problema não é esse. E não acho mal que ele o receba, atenção. A questão é essa. Eu não acho mal que haja gente que receba subsídios. Não acho mal, por natureza, por base, acho mal que é abuso dos subsídios. Quem diga que coitadinho não vive, que precisa muito daquilo e que sem aquilo não consegue viver, etc. E anda a receber quando na verdade consegue viver sem aquilo, quando na verdade está sem custar um subsídio. Pá, isto aplica-se a quem quer que seja que diz que é pobrezinho e depois anda num carrão de 50 mil euros. O que é que me interessa se é uma pessoa de etnia cigana que vende meias na feira ou se é um tipo que é ex-ministro de não sei do quê, que é ex-deputado e recebe. Mas não me interessa. Vão ver quanto é que aquele melancia de Macau anda a receber por mês. E não me chateiem. E ele disse que não fala. Ele fala nos subsídios. Pois quer colar a etnia cigana ao problema dos subsídios. Pá, esquece. Portugal, há uns anos atrás, eu sabia os números de cor, agora não sei. Há uns anos atrás, mas deve andar a aula por ela, gastava 600 milhões de euros por ano no subsídio de reinserção para toda a gente. Os casos de fraude que eram apanhados rondavam os... Pá, não chegavam a 5%. Havia 95% das pessoas, eles não especiam, não toda a gente, mas vamos assumir que a porcentagem da amostra corresponde à generalidade, que seja o dobro das pessoas fraudulentas, que sejam 10%. Havia 90% das pessoas que recebia aquilo e bem, porque eram pessoas que tinham tido o que quer que seja na vida delas, que não tinham coisas tão simples. Ou se tiver um filho deficiente ou uma mãe e não tiver dinheiro, pá, pô num lar. Eu tenho que ficar em casa. Quem é que cuida da pessoa? Tenho que ficar. Se eu fico em casa, não trabalho. Se eu não trabalho, não recebo. Pronto, portanto, 600 milhões de euros que sejam 10% são, genericamente, são 60 milhões de euros. Lá está o desperdício. Os 2% do bolo são 60 milhões. Então a solução para isto é 90% não receberem. Então, e dinheiro para os bancos? Quanto é que foi? Quantos subsídios é que são? Vamos seguir já. A questão é essa. E a história do André Ventura é a completa desinformação, mas de toda a gente. Mesmo os oposidores políticos deste, poucos foram, os que tiveram a lucidez, houve alguns, mas poucos foram, os que tiveram a lucidez, eles disseram, pá, eu não quero saber daqueles populismos dele, tu vais dizer o quê? Que és a favor da corrupção? Tu vais dizer, eu não concordo com o André Ventura e dos seus chavões demagógicos e populistas. E o André Ventura responde o quê? Porque é esperto. Diz assim, ai, então o senhor é a favor da corrupção? É contra os meus cartazes? É a favor dos taxos pós-amigos? É contra os meus cartazes? Eu estou dizendo assim, poucos foram, o senhor tem, não, o meu problema não é isso, o meu problema é que o senhor diz que o sistema de ensino deve ser privatizado porque não tem de ser o Estado a assegurar a prestação do serviço de ensino. O sistema de saúde deve ser privatizado porque não tem de ser o Estado a assegurar o sistema de saúde. o senhor é a favor de que se extinga o cargo político do primeiro-ministro e que se concentre o poder todo no presidente. O senhor é a favor de ser uma fascista? concentrar o poder todo numa pessoa e depois criar um conselho de ministro que decide coisas espetaculares como a data de exames e o programa de escolas. Ora, tu imagina o que é? Conselho de ministros, sei o primeiro-ministro que já não existe, o presidente, não é? Neste caso seria o Marcelo, com os ministros todos e dizer assim, malta, o teste, o que vocês acham de no segundo período da segunda classe português nós estudarmos a gramática, o plural e o singular? E uma grande discussão à vó... Andamos a gozar? Pá, é isto? O que é o programa é uma nódua? É o tipo que dizia que fechava fronteiras? O que é o programa é?